E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. Hoje é aquele vlogzinho pra galera que gosta de ver e tudo que rola aqui dentro da loja. Dá uma olhada que fit argo top, galera. Hoje é quarta-feira, dá uma olhada aí. Agora é umas 9 horas da manhã, a gente vai iniciar o projeto dele e o foco é terminar esse carro ainda hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que era o projeto dele e o que a gente vai fazer aqui. Então dá uma olhada aí, a gente arrancou o painel de módulo antigo que ele tinha. Olha aí, o carro top, tinha um painel de módulo sem ser embutido, mó bagunçado. Olha a fiação que tava usando aqui, ó, no módulo. Esse cabo aqui é menos de 16 milímetros, né? Olha o terra como é que tava, galera, na lata. Dois fios de 6, olha aí. Tava bem bagunçada a fiação e pra piorar, né? Tinha uma tomada na alimentação do amplificador. Era uma HD 3000, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui no porta-mala. Olha aí. Tem uma caixa trio com rame 5.2 de 15 polegadas, 2600 RMS. Duas 405 e tem a bateria, né, nas laterais. O que o cliente pediu? Pediu pra fazer a instalação dessa SD 8000. Ele tem uma fonte da usina de 150 amperes, uma TS-400 e um STX-82, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu dei um conselho pro cliente da gente tá colocando uma fonte da JFA, processador J4 Pro, e dependendo do controle, né, ficaria o kit completo da JFA, tá? Só que o cliente ainda não deu a resposta, então a gente vai prosseguir aqui com o painel de módulo e vão ver aí o que que a gente vai fazer. Eu preferia tá colocando um processador, mesmo que não coloque agora, coloque depois, porque a caixa aqui tá com uma litragem bem reduzida. A gente já tirou a medida dela aqui. Então, assim, pra segurar o cone do alto-falante, não deixar dar problema no alto-falante, o processador de alto, você consegue fazer um ajuste preciso, bem melhor do que um crossover. E o crossover, pra quem tem uma caixa certinha, trabalha perfeito. Mas o processador, a gente consegue resolver vários problemas de caixa que não tá numa letragem legal, né, que não tá numa sintonia boa. No processador, a gente, com a regulagem ali, com os cortes que a gente faz, em 24 dB, até mais do que isso, a gente consegue estabilizar bem o cone, ou seja, disfarçar o erro da caixa. Que nesse caso aqui, a caixa não tá certa, não é porque quem fez não sabe, mas é porque o carro não ajuda, tá, galera? Olha o tamanzinho da lateral desse carro. Então, vamos dar início no painel, vou mostrando pra vocês aí um pouco da instalação. Então, hoje vai ser nosso vlog de quarta-feira, tamo junto aí. Bora dar início aí, que é nove e dez já, e esse carro tem que ficar pronto hoje. Pessoal, voltando aqui no FitArco, foi conferir o terra aqui, ó, era aqueles dois fiozinhos de seis mesmo, ó. Pelo que a gente tava vendo aqui, parece que não tá lixado, e é muito fino, né? Mesmo que era uma HD 3000. Então, galera, uma coisa que tá me preocupando nesse sistema é isso aqui. Eu estive vendo aqui agora, tem uma bateria só de 115 aqui, eu achei que tinha outra do outro lado, não tem. E o cliente falou pra mim que toca mais na fonte, né? Então, ou seja, se tiver na fonte, com a de 115 mais a fonte, é tranquilo, vai tocar e tal, não é nada pra racha, pra ele curtir. Mas é um projeto que não vai ficar 100%, né, galera? Porque uma bateria só de 115 pro módulo desse é complicado. Mas o cliente disse que vai tá optando pra colocar aí depois. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o painel e deixar bem claro pra ele, né? Tocar mais com a fonte ligada, porque só na bateria vai ser bem arriscado. Então, bora lá, começar a cortar madeira e vou mostrando pra vocês todos os detalhes. Olha o painelzinho aí, ó. Já tá saindo, já cortamos, o menor tá dando um talento nele aí, vai dar um acabamento melhor aqui nos buracos, pra não ficar estufado o curvinho, né? Vai ficar legal aí, ó. Os curvinhos tudo cortados, bem lisinho. Tô aproveitando o restinho da madeira que sobrou aqui da minha caixa de bateria, um compensado, bem resistente de 15mm, tá, galera? Achei uma marca bem legal, porque compensado, normalmente, quando você fura, ele lasca todo, né? E esse aqui, ele é bem resistente. Aí, galera, o dono do carro autorizou colocar o kit, igual eu falei pra ele que a gente ia conseguir fazer uma regulagem bem mais acertada no projeto, e merece, né? Então tá o kitzão completo aí, ó. Vamos tá colocando uma JFA, sistema de carga inteligente 150, controle em K1200, voltinho sequenciado da JFA, e o J4 Pro, tá? Esse aqui já é o modelo novo. Vou mostrar pra vocês uma função a mais que ele tem aí, que é show de bola. Então acompanha aí, igual eu tô até mais satisfeito. Galera, o painelzinho vai ficar monstro. Vamos passar pra outra loja lá agora, terminar de fazer o painel, fazer a instalação. Vou mostrar pra vocês tocando. Então acompanha o vídeo aí, galera. Tamo junto. Tem que acabar esse carro hoje, hein? Galera, dá uma olhadinha como é que ficou o painel de molde do Argo aí, ó. Olha aí que bonito. Fizemos ele preto, né, pra combinar com o curvinho da caixa dele. Essa caixa não foi feita aqui na loja, mas, tipo assim, é o tamanho mesmo que coube no porta-malas do carro. E ela tá com a litragem um pouco reduzida, mas como é o Hammer 5.2, com processador, agora a gente vai conseguir fazer um corte bem legal. Dá uma olhada aí. Já tá instalado aqui o J4 Pro do modelo novo. A SD8000. A fonte, né, de 150. O cliente falou que vai usar mais a fonte, ligada na tomada com a bateria. Então, ele tem uma bateria da Bosch 115. É pouco pra SD8000, né? Igual eu falei com ele, vai ter que estar colocando mais. E ele disse que vai tocar mais na fonte, né? Com a fonte ligada de 150, mais é que a bateria de 115, não vai ter perigo nenhum pra estragar o módulo, alto-falante, nada não. Mas usar só a bateria de 115 com o motor ligado, eu não aconselho não, tá? Então, o cliente já tá ciente. Aí vai ter que colocar mais bateria nesse sistema. A som digital dessa pra tocar ela mesmo 100% aqui é 400 amperes, tá? Então, é isso aí. E se for usar pra racha de som, o ideal é 600 amperes aí, no mínimo. Então, projetinho. Tá saindo. Vamos terminar de ligar o amplificador aqui, já mostro pra vocês aí tocando. E aí E aí E aí Galera, o mais legal, é esse aqui, ó. Depois do painel colocado no carro, a gente vai mostrar pra vocês aqui na trava original. Vira aí pra nós aí, menor banco. O cinto já tá por cima. Aí, ó. Travou de um lado, travou do outro. Certinho. Banquinho na trava original. Eu fiquei um pouquinho preocupado no início, porque eu falei, ele tava com um painel comum, não era painel pra fiação embutida, e o módulo dele era uma HD 3000, ou seja, é bem, é nota que é a SD8000, e tava pegando na caixa, que tinha uma marca atrás da caixa, onde o módulo encostava. E as fontes de 150 são altas, né? E ele não tava com a fonte instalada no carro, então eu fiquei com medo do banco não fechar. Lembrando que o banco tem inclinação, né? Então, a parte de baixo, a gente consegue um espaço razoável aí, que coube o painel. Pessoal, dá uma olhada aí. O som do arco ficou no jeito, painelzinho de moto ficou legal, fechando na trava original. Igual eu falei pra vocês, né? A caixa é pequena, mas como a gente tá usando o processador de áudio aqui, ele tem muito ajuste, a gente conseguiu dar um grave legal, sem forçar o alto-falante. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes aqui do painel. Olha aí que bonito que ele ficou. Então tá aí, ó. JFA 150, né? SCI, sistema de carga inteligente. Bateria da Bosch, de 115. A SD 8000, ela é de 1 ohmo, tá? Como a gente tá usando ela aqui no alto-falante de 2, ela vai soltar por volta aí de 5000 RMS, tá? E aqui tem o J4 Pro. E aqui tem o J4 Pro. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL